Olá, hoje eu vou fazer para você uma moqueca de peixe na versão Chesp, ela fica maravilhosa, bem suculenta e com um pescado sensacional. Vem comigo que ao longo do caminho eu te conto todos os detalhes. A moqueca é um prato tradicional brasileiro e apesar de ter raízes em algumas regiões, ela tem versões de outras, muito em função dos ingredientes que tem em abundância em cada local do país. Na versão de hoje eu vou passar para você a minha visão acerca desse prato e vou te dar dicas fundamentais ao longo de todo o vídeo, de escolhas que você pode fazer, substituições também que podem acontecer de acordo com a sua localidade. É muito difícil a gente conseguir reproduzir uma receita fielmente se a gente está em outra região que não há de origem do prato, porque os ingredientes mudam. Dentre as várias polêmicas que a gente pode ter em fazer uma moqueca, uma das principais é sobre o coentro. A moqueca tradicional leva essa erva, mas essa erva tem dois problemas. O primeiro é que nem todo mundo gosta dela, não é o meu caso, eu gosto sim de coentro, só que eu moro no sul de Santa Catarina e aqui o coentro é muito difícil de ser encontrado. Apesar de a gente encontrar em alguns supermercados, nem sempre ele está à disposição. Então a gente utiliza muita salsinha, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Mas a gente não quer desmerecer as culturas, nem as regiões do país. A gente só quer que você coma bem, se divirta cozinhando e utilize ingredientes que tem por perto, porque nada melhor do que valorizar os ingredientes locais. Então quem quer o coentro, está certo, está valorizando o coentro, mas vamos nos divertir e aprender essa receita. Tempere as postas de peixe com suco de limão, sal e pimenta do reino. Reserve por 10 minutos para o peixe absorver os sabores. Quando o assunto é moqueca, escolher bem o pescado é fundamental para elevar a potência do prato. Qualquer pescado vai te proporcionar uma moqueca razoável para boa, mas um bom pescado vai te proporcionar um dos melhores pratos do mundo. Eu estou utilizando hoje o filé de olheito, que tem um corpo maior e ele aí tem uma posta mais grossa. Escolher postas mais grossas são muito boas para a moqueca, porque essas postas depois elas vão cozinhar no caldo que a gente vai preparar. E se você utilizar peixes, filés de peixes muito finos, você vai cozinhar e esse peixe pode desmanchar e desaparecer no meio da receita. Então você vai fazer uma sopa de peixe. A moqueca é um peixe que ele é cozido e forma um caldo. Então esse peixe precisa estar mais íntegro na hora de apresentar. Então você utilizando postas mais largas vai obter esse resultado. Entendeu? E é claro, sempre que for comprar pescado, opte pelo fresco que vai ser outro sabor. Para começo de conversa, a gente precisa construir uma base de sabor. E essa base de sabor vai ter cebola, vai ter pimentões e vai ter também tomates. Esses três ingredientes vão entrar em duas etapas e de diferentes formas. Você vai cortar a cebola um pouco em cubos e outro pouco em rodelas. Vai fazer o mesmo com o pimentão e também com o tomate. O primeiro passo a gente mistura azeite na panela que a gente vai utilizar e também um pouco de azeite de dendê que vai trazer essa nota tradicionalista para a moqueca. Depois eu vou refogar os cubinhos de tudo que eu piquei. Assim que eles estiverem bem refogados, que o aroma já despertar na cozinha, vamos transferi-los para um liquidificador e bater. Nós vamos criar uma espécie de pastinha que vai ter muito desse sabor dos ingredientes que a gente vai utilizar também na finalização do prato. Retorne com essa mistura para a panela, pose os peixes já temperados por cima e depois utilize os pedaços em rodelas desses ingredientes. Mescle cebolas, pimentões e tomates. Aquele caldo que está embaixo já vai ser uma base de sabor sensacional e o peixe vai estar mergulhado nesse mar de sabor. Então por cima a gente vai ter elementos mais inteiros para a gente também sentir as texturas desses ingredientes que a gente utilizou na parte de baixo. Vamos adicionar também leite de coco e mais azeite de dendê. Vou temperar bastante com sal e pimenta porque o caldo não estava temperado. E vou finalizar com salsinha. Infelizmente eu não tinha coentro hoje no supermercado onde eu fui. Então eu utilizei salsinha que é um ingrediente da minha região mas faço sempre a menção do coentro que é a forma tradicional de preparar. Ambos são deliciosos. Aí é só tampar a panela e deixar o fogo fazer o trabalho dele. Essa moqueca vai cozinhar por cerca de 20 a 25 minutos. O peixe vai soltar os seus sucos que vão combinar com os outros ingredientes e tudo vai voltar a banhar o peixe. Então esse namoro aí vai ficar sensacional. E the best of... Essa moqueca de peixe é tudo o que você precisa para trazer um pedacinho da Bahia para a sua mesa. O sabor de peixe com leite de coco e o dendê é inconfundível. E o resultado final vai impressionar todos ao seu redor. Experimente essa receita em casa e me conta o que achou aqui nos comentários. E se você faz a moqueca de outra forma na sua região conta para mim também abaixo nos comentários. Ela com arrozinho fica um padrão Série A. O peixe fica extremamente suculento, desfiando. Que não precisa nem cortá-lo. E os legumes, apesar de ainda ter textura, estão bem derretidos. E tudo isso na boca fica incrível. Aquele molhinho em cima do arroz também fica sensacional. Se você gostou dessa receita, não esquece de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. E ficar por dentro de tudo. Aqui no canal eu posto conteúdo todos os dias. E você não pode perder nada. Porque são receitas sensacionais. Se fizer na sua casa, poste uma foto bem legal no Instagram. E me marca arroba pvdalponte e arroba ches tvshow. É sempre um prazer indescritível poder ver vocês fazendo as receitas aqui do canal. E a gente trocando figurinhas. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, até!